Você fez uma pergunta, você disse que descobriu aí o número da matrícula, né? É, mas tá bloqueada, o cartório, eu acho que não é digitalizado. Apareceu pra medicação do cartório, mas na hora de entrar, não entra. Mas ele não diz nem qual cartório que é, só pra gente saber? Não, tá bloqueado no sistema. Eu uso o sistema da Arisp. E uso também o sistema que é do Colégio Notarial, mas não tá. Eu acho que o cartório não, talvez não seja... Digitalizado deve ser, né? Deve ser digitalizado, não tem como. Mas não tá incluído no sistema, por algum motivo. Mas isso prejudica em alguma coisa? Não, isso é mais o cartório que é atrasado, né? Mas pra nós não muda nada, né? Não? Doutor, daí pra gente fazer, no caso, se a gente for na sequência, né, no processo.